No vídeo de hoje eu vou te contar 5 dicas incríveis pra você nunca mais errar na hora do seu tratamento do minoxidil. Você sabia que 73% dos homens usam o minoxidil da forma errada e nem sabem disso? Então eu vou indicar a dica número 1, que é água morna ou toalha quente. Mas calma que eu vou te dar dicas especiais dentro dessa dica. Se você usar toalha quente ou água morna antes da aplicação do minoxidil, isso vai ajudar a aumentar a absorção do produto na pele. Isso vai abrir os poros, fazendo com que aumente e muito a absorção dos produtos na sua pele. Além disso, a toalha quente vai ajudar a melhorar a circulação de sangue na área do rosto, fornecendo assim nutrientes muito importantes para o crescimento da sua barba. Porém, você precisa ficar de olho pra não queimar a sua barba. E pra isso, você tem que se certificar de que a toalha não tá muito quente antes de colocar na sua pele e também pra você não deixar tempo demais. Mas calma que eu sei que agora você deve estar se perguntando, mas fiado, como que eu faço isso? Deixa eu explicar. Pra aquecer a toalha, basta você seguir o seguinte passo. Mole uma toalha de rosto que pode ser aquisida no micro-ondas por 3 minutos. Você pode colocá-la junto com a água e deixá-la aquisir por 3 minutos. Ou você pode colocar água no micro-ondas e deixar lá por 3 minutos e depois colocar a toalha dentro. É importante você verificar se a toalha não ficou muito quente pra que não haja queimaduras na sua pele. E você pode fazer isso muito simples, colocando na palma da sua mão, bem no miolo e tocando bastante. Se você sentir que machucou, queimou, se tira, tá muito quente. Se você conseguir aguentar a água tranquilamente, você pode pôr no seu rosto. Depois que você colocou a toalha na água quente, basta você tirar ela e torcer, ok? Até sair o excesso de água. E agora, muito grande certeza, você vai deixar a toalha quente, não aonde só tem fios, mas no rosto em todo. Por 2 a 3, no máximo, 3 minutos. Isso antes de colocar o minoxidil. Você entendeu bem? Você vai pegar a toalha torcida, vai colocar no seu rosto inteiro, vai deixar de 2 a 3 minutos antes de colocar o minoxidil. Facinho, né? Ah, e antes da segunda dica, eu já sei que vocês vão me perguntar aqui, mas... Fialho, aonde eu consigo comprar minoxidil original de confiança? Então, vamos lá. Se você quiser comprar minoxidil original de confiança, com uma entrega rápida e ainda com super desconto, eu vou indicar pra você aonde eu compro o meu e aonde eu também indico que os meus alunos comprem. Basta você acessar esse site aqui, barbacompleta.com.br ou então clicar no primeiro link da descrição, que fica mais fácil ainda, e usar o cupom Fialho10. Toda vez que você entrar nesse site, usar o cupom Fialho10, você tem tudo isso que eu te falei, frete pra todo o Brasil, muito rápido, e ainda vai levar um desconto especial. Se você não sabe, eu tenho mais de 100 mil alunos nos meus treinamentos, e a maioria deles é homem, e todos os homens compram nesse site aqui, porque é de confiança, é original, e ainda leva um super desconto. O que nos leva a dica número 2, que é fazer movimentos circulares logo após que você aplicar o minoxidil. Então você aplica o minoxidil, pinga aqui e faz movimentos circulares com a ponta dos dedos. Fazer movimentos circulares, enquanto você aplica o minoxidil na sua barba, vai ajudar a distribuir muito melhor o produto em toda a área. Além de garantir que ele vai ser absorvido pela pele, de maneira muito mais eficiente do que só aplicar. Além disso, como eu falei antes, movimentos circulares, principalmente feito com a ponta dos dedos, ativa a circulação sanguínea do seu rosto. O que é um truque e um benefício gigantesco, para que cresça mais barba em você e o mais rápido possível. Dica número 3, presta bem atenção. Passar o produto na pele e não na barba. O minoxidil foi feito e projetado para ser aplicado na pele, onde tem folículos capilares, e não no fio da barba. Os folículos capilares são as estruturas da pele que produzem tanto o cabelo quanto a barba. Quando aplicado diretamente na pele, o minoxidil penetra nos folículos capilares. E aí sim, ele estimula o crescimento de novos fios na barba. Então presta bem atenção, se você aplicar o minoxidil aqui, somente nos fios, ele não vai dar resultado. Não vai fazer efeito em você. A maioria dos homens que eu vejo que reclamam que o minoxidil não está funcionando, é porque eles estão passando da forma errada. Passando nos fios da barba e não na pele. E aí não tem como dar certo. Mas erraram até hoje, e a partir de hoje, vocês não vão mais errar. É importante lembrar também que o minoxidil funciona não só para crescer a barba no rosto todo, mas se você tem alguma falha, alguma área específica, você pode sim usar o minoxidil somente na área específica. Então aplique aqui, faça movimentos, use a toalha, faça tudo isso nesse contexto somente onde tem a falha da barba. Porque se você usar na barba toda, vai crescer em todo lugar. Inclusive nas suas mãos se você deixar cair, porque cresce cabelo aonde tem folículo capilar. E nas suas mãos existem folículos capilares, pelinhos, então cuidado. Diga número 4. Nunca, jamais aplique o produto com a barba molhada. O minoxidil é um óleo, e se a sua barba estiver molhada, isso pode atrapalhar muito na absorção do produto. O correto mesmo é sempre secar bem a sua barba e a sua pele antes de aplicar o minoxidil. Muitos homens cometem esse erro quando saem do banho por ter o vapor da água quente. Não seca o rosto do jeito que aplica o minoxidil. Óleo não se mistura com água, por isso não faz efeito. Seque bem seu rosto. Diga número 5. Jamais, nunca aplique o produto antes de ir dormir. Aplique pelo menos uma hora antes de ir dormir. Eu, pessoalmente, juro que você aplique até mais, duas, três, quatro horas antes de ir dormir. E por que isso? Bom, é meio óbvio, né? Porque se você aplicar aqui e deitar, pode ser no travesseiro. Principalmente se você dorme de um lado só. Imagina, o minoxidil só vai fazer efeito do lado que você não usou travesseiro. E agora é que eu te dei. Cinco dicas, eu vou te dar a sexta dica, que é um bônus, um presente pra você. Entenda um princípio. Coisas boas levam tempo, então tenha disciplina e consistência. Não desanima no meio do tratamento. Os resultados do vídeo não. Isso é comprovado cientificamente. E agora chegou a melhor parte do vídeo, onde você tem duas opções, dois presentes. O primeiro é ganhar uma mentoria sobre barba, desenvolvimento pessoal, dicas masculinas ou o que você quiser saber sobre desenvolvimento humano no masculino. Basta você ir aqui embaixo e deixar o seu comentário, a sua dúvida. E eu vou responder pessoalmente nos primeiros 20 que comentarem agora. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu não tenho como ajudar você se eu não sei qual é a sua dúvida. Então, vai aqui embaixo, deixa o seu comentário e eu vou te responder pessoalmente de forma de mentoria gratuita. E o segundo presente é como eu disse pra vocês antes. Eu vou indicar aqui agora o site. Vou deixar passando aqui, ó. BarbaCompleto.com.br Ou então é só você clicar no primeiro link da descrição. Clica lá e na hora que você for comprar qualquer produto, basta você usar o cupom FIAR10. Você vai ter um desconto especial, frete pra todo o Brasil, produtos originais de confiança. E é exatamente lá que eu compro os meus. Ah, não esquece. A sua imagem abre portas antes mesmo de você abrir a sua boca. Clica no primeiro link, usa o cupom FIAR10 e a gente se vê no próximo vídeo.